Olha, a pandemia escancarou um tema que muita gente não sabe ou muitas vezes não quer abordar, que é o luto infantil. Se para nós adultos já é difícil enfrentar a perda de pessoas queridas, pessoas próximas, e falar sobre isso, imagina para as crianças, qual é a melhor maneira de falar sobre o assunto? Camila Rodrigues vem ao vivo com a gente para a gente discutir um pouquinho isso. Camila, é tão delicado esse tema e é tão difícil porque a gente acha que tocar no assunto, expor, falar sobre isso machuca mais, mas às vezes é preciso, né? Bom dia para você. Exatamente, dói na gente, né, Manu? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesta segunda-feira. Pois é, é um assunto tão delicado para a gente, né? Perder alguém é um processo muito doloroso e os adultos têm várias formas de lidar com esse processo, de passar pelo luto, né? Enfrentar o luto. E as crianças, como é que funciona esse luto infantil? Dizer que virou estrelinha, dizer que viajou, será que são termos corretos? Falar a verdade, sempre é o melhor caminho? Qual a idade certa para contar sobre uma pessoa querida que morreu, para falar sobre luto? É justamente para responder todas essas perguntas que a gente está aqui com a psicóloga Mariana Freitas, que vai falar um pouco mais para a gente sobre esse assunto, que, como você disse, Manu, é um assunto muito delicado, né? Nós, adultos, ficamos cheios de dedos, né? Justamente para tratar desse assunto com a criança. E a Mariana estava me falando que a criança, ela é escancarada, ela não tem rodeios, não. Ela é papum, fala direta, diretamente. E a melhor forma sempre é falar a verdade, Mariana? Bom dia para você. Bom dia, com certeza. A gente falar a verdade sempre vai trazer menos fantasias para a criança. Quando a criança não entende o que está acontecendo, as pessoas não falam sobre o que está acontecendo, o que acontece? Ela começa a fantasiar, ela começa a inventar a sua própria história, né? E aí, a partir disso, como é que fica? Ela pode achar que ela falou alguma coisa e fez com que a pessoa venha a falecer. Então, o melhor é a gente falar a verdade de uma forma concreta, não usar tantas palavras abstratas. Então, por exemplo, a pessoa foi viajar e não voltou. A criança, ela começa a ter medo de viajar ou não querer que as pessoas que ela ama e vá viajar. Porque pode ser que ela vá viajar e não volte, ou quem ela ama não volte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu brinco que a gente tem que falar ao pé da letra mesmo. Claro, tomando cuidado com algumas palavras, com algumas questões. Não precisa contar tudo dependendo do tipo de morte, mas a gente precisa falar sobre isso. Isso vai depender também da idade da criança. Crianças muito novinhas ainda não têm essa percepção de morte, né? Como é que a gente sabe dessa faixa etária, da melhor faixa etária para contar, para falar um pouco mais sobre luto? Então, até do zero aos três anos, a criança, ela não entende sobre a morte. Mas uma coisa que a gente precisa ter claro é que ela vai ver que está faltando alguém, que o comportamento da família está diferente. Mas não existe uma idade certa. O que a gente precisa pensar é que a partir do momento que isso aconteceu, a gente pode falar. E com o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, ela vai entendendo e ela vai internalizando. Mas a melhor forma é a gente falar. Eu entendo que o adulto tem esse processo de proteção, de achar que o melhor é não contar. Mas muitas vezes a gente causa mais sofrimento para a criança não contando. O nosso comportamento nessa fase da criança interfere em quem essa criança vai ser no futuro? E traumas que ela vai levar para a vida? Olha, com certeza pode vir a acontecer alguns traumas. Então, por exemplo, a gente não chorar perto da criança, não falar mais sobre aquele ente querido que faleceu. Por exemplo, o caso de um avô. Se essa criança, ela convivia com esse avô, de repente esse avô morre e ela não sabe o que aconteceu, ela não vê mais as pessoas falando sobre ele ou não chorando, isso pode impactar. Pode ser que ela se torne um adulto que não chora, que não expresse seus sentimentos, porque ela vem de uma família que nunca expressou seus sentimentos. E ela se sente até muitas vezes culpada, né? Porque ela vê todo mundo forte ali. Oi, Manu, sim? Desculpa, é só para ainda pegar esse gancho. Então, assim, a gente, às vezes, né? A gente está sentindo falta, doeu, está com saudade, fiquei triste. Ou então, nos primeiros dias ali, né? Que, claro, a gente sofre muito. A criança pode ver, a gente pode falar, olha, por exemplo, mamãe está triste porque fulano, vamos supor, né? O biso faleceu, o biso não vai voltar, o biso não vai voltar, não, não vai voltar. Então, eu posso falar, eu posso chorar na frente da criança, não tem problema. Exatamente. A Manu falou sobre, até a hora que a gente estava conversando antes, né? O adulto pode chorar, sim, na frente da criança, pode expressar seu sentimento, pode falar, olha, estou com saudade também, é normal. Isso, inclusive, faz bem para a criança, porque ela se sente parte do processo, né? Com certeza. A gente vai incluir essa criança nesse processo de luto, porque ela também faz parte. Quando a gente chora na frente da criança, a gente está mostrando que ela também pode chorar, que ela também pode sofrer. Ela pode expressar e ela vai ter um espaço aberto para perguntar sobre essa pessoa, para falar sobre essa pessoa que ela tanto ama, né? Que não está aqui mais, mas que faz parte da vida dela. Participar de cerimônias, por exemplo, amanhã, dia de finados, ir até o local prestar homenagem, ou até participar de velório também. Isso a gente pergunta para a criança, se ela se sente mais à vontade, claro, as crianças maiorzinhas. Como é que é esse processo também de fazer, de tornar ela parte do processo para participar desse tipo de cerimônia? Olha, o que eu sempre oriento é perguntar, mas a gente também tem que explicar, sabe? Porque a gente percebe que as pessoas não explicam. E aí a criança tem a fantasia do que é um velório, do que é um cemitério, pelos desenhos que ela acaba assistindo, desenhos e filmes. Mas eu sempre oriento a perguntar, explicar o que é um velório, o que é o dia de finados. O dia de finados nada mais é do que uma homenagem a que a gente ama. A gente presta homenagens, a gente leva flores, a gente fala sobre aquela pessoa. Então eu sempre falo para perguntar se ela quer ir, explicar o que é aquele ritual que faz parte da nossa vida. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações e esclarecimentos aqui, né, Manu? Eu estava conversando justamente com a Mariana para que adulto geralmente tem isso, né? De não chorar perto da criança, de se fazer forte, mas não. E outra, não existe fases do luto, estágios do luto a qualquer momento, pode passar dois, três anos, pode chorar, pode sentir falta. Uma outra dica também é fazer algumas recordações, né, para a criança, pegar algumas fotos, vídeos. Olha, vamos lembrar do papai? Vamos lembrar do vovô? Porque isso também retoma algumas memórias afetivas boas naquela criança, né? Então falar a verdade sempre é o melhor caminho, né, Manu? Sem dúvida alguma. Bom, Camila, obrigado, agradeço a psicóloga também. E essa questão que a Camila falou, isso é muito sério, principalmente quando são crianças muito pequenininhas, que vão crescer, por exemplo, como a Mariana disse, com menos de três anos, vão crescer e não vão ter lembrança do pai e da mãe. Então é sempre importante ter a foto ali para ela saber que ela teve a mãe, o pai, o vô, né? E que amaram essa criança incondicionalmente, isso é muito importante para a criança crescer com essa referência. Obrigada, Camila, pelas informações.